Música 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 Você sabe que isso aí é médio? Então, é isso que eu quero saber Esse aqui é um gancho de pendurar roupa, pendurar as coisas Caramba O gancho deve ser a última finalidade dele Não, também, ele pendura assim e deixa ele secar assim a juntinha dele O que que é isso aí, Renato? Esse aqui é o pé do viado Como é o nome do viadinho da região? Acho que até não é o pé, é a mão É a mão do viado, você Depois de seco, forma um ganchinho Quando a pessoa matava a casa Naquele tempo podia caçar, então tirava isso aí pra remédio E remédio pra quê? Rapar o... Essa parte aqui, ó O casco E o chifre do gado E o chifre do carneiro E cozinhar pra criança que tá desconfiado É pra lombriga, né? Olha só Mas fazia o que? Era isso o leite e a raspa do... A raspa desse casco aqui E o chifre de carneiro Aqui tem tudo, tá por aí, não sei E o chifre do gado queima Ele rapa ali numa vazia Depois cozinha tudo Você não tem graça novo lá não, não? Tá crescendo, Ian Mas, seu Luiz, botava mais alguma coisa Ou era só isso aí? Ah, tem muita coisinha por aí, né? Colocava... Não, mas aqui... não Ah, é... Com esse remédio Só pra isso Só isso aí, né? É Mas e como que toma isso aí? Ah, como se fosse um café, né? Um leite Dá pra criança com leite Toma um copo disso aí É Põe o leite pra ferver A raspa desse A raspa do chifre do gado Do... Do carneiro E o chifre de vaca também Raspa Dá uma queimadinha lá Que ele soa Ele rapia, né? Derrapa assim E põe no leite E dá uma fervidinha lá E dá pra criança beber E a criança acha ruim, não? É bom? Não acha muita graça, não Mas não vai contar pra eles Que é isso aqui, né? Ah, não conta E aí vai tomando vários dias Até a sarata Uma vez só E pronto E outra coisa, né? Que eu aprendi Eu sou quase curador, rapé O... O azeite, né? O vinagre Também você fazer isso tudo E pingar nove pingas de vinagre, né? A criança tá desconfiada também Uma vez só É uma beleza Você falou que você é o quê? Quase curador? Eu quase sou Quase Quem mais que você conhece? Conta aí pra nós De remédio assim Ah, remédio tem muito Tem outro remédio aqui Eu achei até que tá pra lá Fé de boi Você não usa lá, não, Marlin? O pai guarda lá Pra tornar lá tudo perto, né? O fé do boi com mistura de... Sal Álcool E conhaque alcatrão Põe num litrão desse de Coca-Cola, né? O fé, por exemplo O fé não cozinha, não ferve nada É do jeito que tira lá do boi Põe no litro Depois põe o... Ali dois... Depende da quantia do... 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 Do fé Se for bastante põe dois copos de... De vinho Do... Do conhaque Dois copos do álcool E... Põe duas coelhas de sal E larga aí Qualquer coisa que acontece Você passa aquilo lá Pra dor de dente É uma beleza A mulher minha Tava com uma dor de dente Esse tempo passado aí Que não tava nem dormindo Eu falei pra mim Passa o fé de boi na boca Caca põe meu Nem a carne de gado eu não como Vou passar essa porcaria na boca Falei Passa que é bom Faz tempo isso, sabe? Daí eu vi quando ela pegou o litro lá E sacoaiou assim Moiu um paninho e passou Tava nessa altura assim inchado a cara dela E eu deitado né Eu vi só quando ela fez assim Uai Sabe que eu matei a mulher Você tá morrendo o quê? Me orou? Ah me orou Outro dia levantava primeiro né Falou ai pra você ver o dente Saiu inteirinho Saiu? Saiu inteirinho o dente Saiu? Saiu Acabou aquele inchaço que tava ali E aquele remédio foi lá no... No pé do dente O dente saiu Muitas pessoas aconteceu isso Mas o que que é fé de boa? O que que é isso? É a bile O fé O fé é tudo quanto é criação Tem fé né Uma fé É um tipo de um bornazinho assim de Da mesma peça que é lá dentro A tripa ou o bucho que seja né Então ele tá cheio Do fé E dá um colunço Dá um tanto assim na garrafa de Coca-Cola Ah dá um... O que é uma garrafinha de Coca-Cola? Ah dá quase pro meio um fé Aham Igual se o põe mistura É enxulito né Tá certo Outro dia o meu netinho caiu ali E tava indo lá na casa da avó dele A outra avó E ele saiu da porta Ele veio e bateu a cara assim Na cara acarçada E chorou 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 E a avó dele que é a mulher minha Aconteceu eu falei assim Ah eu bati aqui Eu bati aqui Eu bati aqui Vem aqui eu passo o remédio pro céu Ela pegou o fio do boi E passou na cara dele assim Não tá doendo mais Ele falou não Ele falou avô vamos na caravá Vamos passear avô Vamos Nunca mais caravá E isso aí se eu for contar tudo pro céu Fusava um mês Que eu já passei o remédio Que foi bom Pra um Pra coisa, três coisa Aqui por exemplo Um dia desse eu fui amarrar o cavalo Lá na cidade Fui pegar um toco Que estava em baralhar assim Quando eu levei a mão Pegou aqui E forou aqui Nem uma hora corrego no Rondon Bernana Passei o fio ali Parou o sangue E eu paro de dor É uma beleza Nem inflamou nem nada Nada, nada O seu Luiz Fala o seu nome completo Pra mim por favor Meu nome é Luiz Frávio dos Santos O seu Luiz nasceu onde? Nasci num bairro pra cima Dentro do Serrano mesmo Aqui em São Bento então? É O seu tem que idade? Eu tô com setenta e nove Em mais quatro meses Quase oitenta? Quase oitenta Quase oitenta Nossa tu não representa não No fim do ano eu vou fazer oitenta Que dia que o senhor nasceu? Se Deus quiser Quinze de dezembro De que ano? Trinta e cinco Quinze de dezembro, trinta e cinco Parabéns Tá com o Fernando Eu machuquei esses dias Eu tava contra o Mauro Eu machuquei quando eu vi com o IPHI Eu machuquei muito a perna sabe? Mas no mai Tá quase perfeito né? Tá bom Seu Luiz Eu queria continuar conversando com o senhor Mas eu tenho que filmar o Renato Senão não vai dar pra fazer as duas coisas Eu vou ter que voltar outro dia aqui Aí eu não vou embora Tchau 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 Tchau